A campanha A Amazônia precisa de você é uma iniciativa das pontifícias obras missionárias e da Rede Eclesial Pan-Amazônica e compõe a Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, promovida pela CNBB e Caritas. O acompanhamento diário da situação das populações afetadas pela pandemia da Covid-19 no território amazônico motivou essa grande iniciativa que busca suprir a falta de alimentos, de produtos de higiene e de equipamentos de proteção. Sua doação pode fazer a diferença.